O clima de monções é definido como quente e muito úmido, absurdamente úmido, como a gente estava conversando. E a gente vai seguir aqui umas orientações de alimentação para a parte da temporada de monções, que pode durar de um mês a seis meses, dependendo se você está no Pantanal da Vida ou etc. Sendo que a parte de água e líquidos a gente já comentou, vamos focar aqui nas coisas sólidas que você vai botar na boca. Então a primeira coisa é comida crua, por favor. Eu sei que isso no Ayurveda não é um negócio que a gente costuma falar muito, não estou falando necessariamente de germinado, etc. Mas coisas verdes cozidas, no geral, não. Porque é o que o Ayurveda chama de Kshayarasa, que é o que a gente mal traduz como adstringente. Está muito presente em coisas que não estão tão cozidas. Ok? Então, por exemplo, na primavera, que ainda é frio, mas em algum lugar é frio e bastante úmido, a gente não tem uma predileção tão grande pelas coisas cruas. Então, tudo que você conseguir arranjar de folhosas cruas, principalmente umas folhosas que sejam ligeiramente picantes, tipo um espinafre, tipo a rúcula, agrião, etc. Essas coisas, no geral, você vai comer, teu corpo vai estar muito feliz da vida, daquele verde cru picante. Só que o picante não pode ser muito picante, porque o problema das monções, acho que o nome em sânscrito é Varsha, não tenho certeza, é que você fica com o sangue meio quente, meio fervilhando. Ok? Então, você não pode fazer as coisas de uma forma muito picante demais quanto na primavera ainda dá. Ok? A gente tem que fazer um picante meio das coisas verdes, tipo alecrim, tomilho, manjericão, etc. Ok? Esses temperos de pizza, eles são muito importantes para dar uma... É Varsha mesmo, a estação de chuva. É monções. Quando for pesquisar isso na internet, você pesquisa como Varsha e vai aparecer Rito. A palavra certa seria Rito, mas você escreve isso no Google. O Varsha é V-A-R-S-H-A e o Rito é Rito. R-O-T-O. E você vai entender um pouco sobre o que o Ayurveda fala dessa estação que é muito quente e muito chuvosa. Ok? Chove de balde. Então, por exemplo, lá no Kerala tem muito isso, etc. Aí, a parte da alimentação, um aspecto central que a gente comentou é a questão dos líquidos, de só tomar água fervida reduzida à metade, aquelas infusões frias do hibisco, etc. Ok? E a parte da alimentação, usar temperos de pizza em doses cavalares. Ok? Porque o Agni, como eu te expliquei, ele fica meio bosta nessa estação. Isso porque ele fica empapado demais. Certo? Então, na alimentação, a gente vai focar em coisas que secam e esfriam. Ok? E dentre dessas coisas, na parte mais do de jejum, a fruta que tem um efeito bem importante nesse sentido é tanto a lima da pérsia, quanto a melancia, quanto a maçã. Ok? Se for... A maçã tem que ser uma maçã bem adstringente, aquela que faz bastante barulho quando você mastiga. Tá? Não as ácidas. A pera também, mas principalmente aquela pera bem dura, que você, tipo, tem que... Certo? Que tem que fazer barulho de coisa seca sendo mastigada na tua boca. Ok? Essas três frutas, quatro, são frutas que ajudam muito o teu corpo a perder excesso de água. Ok? Outras frutas para pita não são... Ah, o açaí também poderia, mas açaí nessa hora da manhã é meio soda. Açaí é bem adstringente também. Então, da parte de frutas, isso poderia ser uma opção. E um tempero que é sempre benéfico ali, ou é um pouquinho de cardamom, ou erva doce. funcho. Os dois servem. Tá? Porque eles ajudam a dar uma certa esquentada no agne, que o agne, ele fica meio perdido da vida, sabe? Ou um cotô. E um pouco desses temperos ajuda a dar uma amornada suave. porque botar orégano na melancia não é uma coisa muito... Mas, assim, uma coisa que funciona muito bem é pegar melancia, bater com erva doce, bater com um cardamomozinho. Nossa, fica um espetáculo, tá? O gengibre em pó não, mas um pouco do gengibre raiz, ok. Tá? Um pouco da cúrcuma raiz também ok. Porque elas ajudam a depurar um pouco o sistema. Mas, gengibre, muito cuidado. Não é pra sair tomando toneladas de gengibre. E a água de coco é uma grande bênção pro sistema, porque ela ajuda a refrescar, mas ajuda a ter um efeito diurético também, ok. Principalmente se você comer a água de coco batida com babosa, tá? E pode ser uma dose generosa de babosa, até o negócio ficar meio amargo mesmo, ok. Isso é um ótimo remédio pra esfriar o sistema e fazer com que o sangue não borbule. Por isso que nessa estação, principalmente quando começa a chover, que eventualmente as pessoas têm muitos problemas de pele, no geral esses problemas de pele têm uma característica avermelhada também, não é só cafo. Tem uma mistura de cafo e pita, e pita, noracta, ok. Você deve ver isso com uma certa frequência por aí. Então, da parte de frutas, essas frutas você pode comer tanto de manhã quanto de tarde, beleza. O açaí cabe mais na parte da tarde, né. E qualquer fruta que você encontre por aí, que tenha um efeito muito, que seque o sistema, ok. Sobre comidas mais densas, né. Uma coisa que você pode comer é principalmente cuscuz marroquino, ok. Cuscuz marroquino é o céu dessa estação, porque ele esfria e seca bastante, ok. Tabule também é uma coisa que a gente vai comer com uma certa predileção. Kibe também é uma coisa que a gente vai comer com uma certa predileção, porque todas essas são formas do trigo mais enxutas. O macarrão integral já não tem tanto esse efeito. Mas macarrão integral, como é que é o nome daquilo? Torrada de pão, de trigo integral, chapate, né, o pão sírio, todas essas coisas assadas, todas elas desidratadas, ok. Todas elas quebradiças, ok. Ajudam a gente ter uma coisa que seca e esfria. Por exemplo, o cuscuz nordestino de milharina, ele esquenta, não é tão bom, ok. É melhor o cuscuz marroquino, ok. O arroz basmate, etc e tal, ele umedece também, não é uma boa estratégia, ok. A quinoa é um outro grande amigo na questão dos grãos. Então, basicamente, de que esfria e seca, a gente tem o trigo ressecado, na forma de tabule, na forma de kibe, etc, na forma de cuscuz marroquino e quinoa. Então, quinoa, cara, pode comprar de tonelada. E pode ser o teu principal amigo do quinoa burger. Você pode fazer quinoa da forma como você quiser, que você vai ver que as tuas fezes ficam menos grudentas e etc e tal, ok. Então, farinha de linhaça também é um elemento que você pode aprender a dosar, porque a linhaça esquenta, mas se você usar uma quantidade moderada, não tem problema. Agora, o amigo, super camarada, maior de todos, é semente de girassol tostada. A diabóbora funciona também, só que a diabóbora é bem mais cara. Então, pega a semente de girassol e tosta ela ou na panela, ou no forno, etc, ok. Dependendo do como for tua, digamos, dinâmica de destreza e tal. Mas, cara, você pode torrar isso e fazer pó disso, e fazer pra botar na comida. Você pode comer isso com uma pipoca, que fica gostoso. Você pode jogar isso na comida. Cara, você pode fazer um travesseiro de girassol torrado e dormir nele, ok. Porque ele tem um amargo do tostado, que é bom, mas ele não fica quente demais, ok. Não dá pra fazer isso com gergelim, por exemplo. Tem que ser com girassol, ou tem que ser com a semente de abóbora. Mas a semente de abóbora, não sei que você coma muita abóbora e tenha muita semente assim pra desidratar, fica muito caro você fazer isso, ok. Então, semente de girassol ou de abóbora, você pode jogar em cima da comida, é bom, ok. Então, do grupo da terra lá, do grupo do almoço, da parte início, né, é cará, não, inhame não, cará, como é que é o nome daquilo? Bardana, raiz de lótus e talvez o nabo. O nabo eu acho que esquenta um pouco. Mas esses três, se você conseguir arranjar, o cará deve ser o mais fácil, no geral. Deve ser a grande batata que você come no dia a dia, porque aquilo ajuda você a secar. Se o rabanete não for muito picante, pode ser rabanete e aipo. Aipo é um que pode também, ok. Então, todas essas coisas são ruxas, elas ressecam e tendem a refrescar o rabanete e o nabo nem tanto, mas que seja. Do grupo da água, quinoa é principalmente o que a gente já falou, dos coisas de cuscuz, barra quibe, etc. E quinoa, ok. Os feijões, você pode comer meio que de tonelada e cogumelo, você também pode comer, assim, adoidado, ok. E no cogumelo, você entope ele de cúrcuma, para ele ter um efeito bem ressecante no teu sistema, ok. Não precisa usar muito vinagre naquela receita de deixar o cogumelo no vinagre com a cúrcuma. Você deixa um pouquinho de limão ou vinagre ali, entope aquilo de cúrcuma mesmo. E come muita cúrcuma nessa... A lentilha rosa, ela também seca bastante, ok. Mas ela esquenta um pouco. A lentilha marrom, ela seca muito, é uma coisa que dá para digerir e ela esfria. Então, a lentilha marrom, a canadense, a normal, ela tem um papel muito importante nessa situação. E os verdes, todos eles, mais folhoso, mais cru, na medida do possível. Ou então, um brócolis feito no vapor, uma couve-flor feita no vapor. E, na medida em que o vato aguentar, repolho também. É um negócio que diminui muito a quantidade de líquido no sistema, não aumenta muito o atributo de vaio, ok? De vento no sistema. Então, se você está comendo repolho todo dia e teu corpo está aguentando aquilo, está sentindo que teu intestino está ficando menos pegajoso e tal, só cuidado para não chegar muito num ponto de geração de gases, ok? Então, na parte da tarde, do lanche da tarde, comer coisas que sejam, ao contrário do que é a regra geral do horário do Ayurveda feliz, você comer principalmente frutas, frutas, esse é um horário bom de se comer frutas, ok? Cruas, né? Não cozidas, no geral. Evitar muitas frutas ácidas. Esse horário é o horário do açaí. Você pode fazer um açaí batido com um pouco de açúcar mascavo e erva doce e cardamom, fica um espetáculo, ok? E você pode comer alguma coisa assim um pouco mais seca, tipo a torrada com uma pasta de girassol. Você pega esse girassol que você fez ali, mistura ele ou com óleo de coco ou com gui, bate ele com os temperos e tipo tomilho, azatar é um grande tempero para essa estação também, pode comer azatar de tonelada. Faz uma pastinha de girassol, come aquilo nesse período. Tanto a palavra queijo quanto a palavra seja ele vegetal, animal ou leite tendem a aumentar muita quantidade de umidade no sistema. Não é uma coisa boa. A única coisa de laticínio que a gente deve usar nesse período que é anticafa é o tal do buttermilk, o tacra, que você pega uma porção de iogurte para uma ou duas de água, bate isso cheio de tempero, e os temperos daqui são semente de coentro, semente de aipo selvagem que é o celery seeds, mas ele é meio amargo, cuidado para não botar muito, hibisco, erva doce, anis estrelado, pode usar um pouquinho também nesse buttermilk, ok? E pode botar cominho ali nele também, que não tem problema. Não faz mal. E pimenta branca, é uma pimenta que você pode botar um pouquinho também para dar um picante. isso você pode usar como o único laticínio dessa estação das monções, ok? No geral, jantar, comer uma coisa leve, uma ideia de sanduíche, cheio de alface, cheio de coisa verde, essa noção de comer salada como sendo uma coisa saudável para essa estação de boa, só que botando tempero nela, ok? Botando esses temperos que a gente falou, também tem pimenta biquinho, também tem pimenta aroeira, né? A pimenta rosa. A pimenta rosa, ela é ótima para secar e esfriar. Ela seca muito o sistema, você começa a tossir rapidamente com ela, de tão ressecante que ela é, ok? No buttermilk, você também pode botar aquela, o extrato do água de rosas, fica ótimo, ok? Quando é que você deve tomar o buttermilk? Você pode tomar o buttermilk lá no meio da tarde ou no início da manhã, no final da refeição, uma quantidade pequena. Em uma situação de vara, o charito, das monções, realmente é quando o buttermilk mostra todo o seu poder, ok? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasterassas ponto com ponto bem. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namaste. Aperta aí o sininho, e namaste. Aperta aí o sininho, Aperta aí o sininho, e namaste. Aperta aí o sininho, e namaste. Aperta aí o sininho, Aperta aí o sininho, e namaste. e namaste.